Glória a Deus! É o nosso devocional do dia, nesta sexta, 27 de outubro, que vem do Salmo 105, versículo 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Glória a Deus! Não esqueça nunca das maravilhas que o Senhor já fez em sua vida. E neste dia é mais um dia de maravilhas do Senhor. Nós estamos aqui respirando fôlego de vida, estamos aqui olhando para a Palavra de Deus. Temos que agradecer ao Senhor por Ele ser por nós. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta sexta. Pai, obrigado, Jesus, por todas as maravilhas, pela Tua tão grande salvação, a qual nós celebramos todos os dias. Senhor, nós queremos viver contigo. Nós queremos estar junto a Ti. Obrigado, meu Deus. Obrigado por nos fazer abençoados, segundo o Teu amor. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Jesus te ama. Tenha uma ótima sexta-noite. A reflexão da noite. A paz! A paz!